mas assim continuando isso daí foi antes dos alarmes foi antes dos anos aí saiu os alarmes aí começou vender o alarme a vendendo você pegou os que então os 500 alarmes e não aí começou com a estratégia de marketing montei linha de montagem começou a fabricar tava indo bem aí o que aconteceu entrou um tal de Fernando Henrique Cardoso né e ele equiparou o dólar a R$ 0,85 de um real aí isso foi antes do plano real você tá falando no plano clube na virada aí o que aconteceu as empresas não queriam comprar mais equipamento de teste no Brasil eles traziam a linha inteira pronta porque o dólar era muito barato né então por uns quase um ano nós começamos sentir que o negócio estreitou estreitou né aí a gente não dava valor para os alarmes o alarme vendia vendia se não vendia não vendia não tava nem aí na época o havia muita necessidade do consumidor o alarme ou era o que não pegava tanto nossa já tinha o sensor de ultrassom no chefe né já nessa época já era uma necessidade você deve lembrar da Bianchi que vende feliz o ultrassom que parecia um orelha de elefante que dava o orelha de elefante que fazia tec tec lá no painel né se eu ficava ouvindo toda essa época a gente o nosso alarme já tinha o controle remoto o ultrassom tinha tudo era um alarme legal desculpa o pessoal da Bianchi viu na orelha de elefante não é menos um pouquinho elefantinho não a Bianchi teve a fase áurea dela foi legal mas então aí o que aconteceu aí surgiu eu criei um outro alarme tudo era assim os cara vinha pedir a gente fazer que vocês lembram quando tinha um alarme da Chevrolet que tem que passar um imã no vídeo então eu inventei um controle remoto que você ligava no lugar do imã e o cara fazia não precisava mais usar o chaveirinho você apertava e ele liberava após o tron teve o dois dois nove dois oito dois foi dois nove dois que fazia a mesma coisa então quem começou fui eu sim sim tá aí era o mesmo estilo depois de mim é após o tron veio uns cinco anos depois que eu fazia é os monza os monza os cheveti júnior cheveti júnior de panema saia saia já saia na própria chave nem lembro o mau nome mas eu vendi aí o que que aconteceu é daí é surgiu a necessidade de um levantador de vidro foi quando nós fizemos o primeiro 102 103 103 é o início do 102 12 é no 102 é um 103 mais simples o 100 e o 103 na época permitia inverter a polaridade por causa dos Renault e os 112 isso era negativo você só se era mais barato mas porque a maioria dos carros mas esse em que ano o reino o reino até hoje tem a versão até hoje tem a versão do reino é só uma volta que assim 96 eu não lembro e o sandero é tão mais novo hoje tem essa parada de inversão aí eu tenho um problema que isso é grave para mim eu não penso para trás eu só penso para frente eu para lembrar coisa do passado visionário mas aí foi indo aí o que aconteceu foi crescendo a empresa tal aí nós mudamos para eu vendi assistência técnica e nós mudamos para uma lugar maior fomos crescendo aí montamos a montagem a empresa de montagem na baita neves foi indo lá tava indo tudo bem até que chegou já tinha uma bastante produto chegou 2008 2008 é isso aí já tava bem grande já tava aí eu resolvi construir a fábrica nova era ali no São Rúdio Ramos eu ficava a sede ficava na ali na próximo para frente um pouco uns um quilômetro da igreja do Rúdio ali de São Bernardo e tinha a parte de montagem ficava na na subida ali perto da delegacia lá de São Bernardo a principal lá e tava indo tudo bem mas tava batendo um trombando com o outro então construí aí nós já tínhamos o terreno então 2008 comecei a construir acabei em 2010 foi bem 2008 que teve aquela puta crise mundial é que nós estamos instalados e aí o que aconteceu a comecei a construir e e o Fábio conhece lá nós temos uma área de 5 mil metros tudo com 12 metros de altura tudo com preparado para logística porque se um dia a fábrica tivesse mudar para outro estado por legislação etc o que que você tem que fazer você tem que alugar aquilo lá para alguma coisa e se for um galpão baixinho não serve tem que ter então ele tá preparado para ter ponte rolante piso é duas toneladas por metro quadrado é uma bela tem uma infraestrutura é completa uma empresa completa lá a gente recolhe quando chove 40 mil litros de água da chuva trata e usa para reuso a nossa cap tem uma boa capturação de energia solar nós temos a empresa é bem bem montada num bem cuidado já pensa no meio ambiente é um pouco de sustentabilidade na empresa sim e e é isso e aí o que aconteceu em 2014 surgiu oportunidade de comprar do da catraia alemã a marca olimpos com os produtos olimpos foi quando eu comprei eu comprei e aí veio para gente veio o alexandre que era diretor comercial de lá veio para mim eu passei toda essa parte comercial para ele aí nós incorporamos a linha da olimpos e antenas etc é também eu tenho eu tenho eu tenho dois diretores um é o cara industrial e tem um técnico que são meninos que entraram lá praticamente com 17 anos por aí com legal e se formaram faculdade é pós-graduação mba tudo a quanto pagou para eles legal inclusive eu paguei faculdade para tanta gente já na vida parabéns que quando às vezes eu tô num shopping me encontra uma pessoa falou seu marcos tudo bem tudo bem você lembra de mim eu falo que lembro aí ele fala assim só foi eu paguei para você ele foi o senhor me o senhor que pagou minha faculdade muito obrigado me agradece né eu não lembro que legal é muita gente gratificante para caramba mas foi 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 mesmo foi